Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para a limpeza da porta da geladeira. Gente, uma atenção especial para a borracha da geladeira, inclusive pessoal, o fabricante indica limpeza periódica, claro, né, com produtos aí que não vão corroer aqui a borracha, porque por incrível que pareça, gente, a maneira como você conserva, limpa a borracha, é que vai durar aqui a sua geladeira, tá? Então, tem que ter uma atenção especial, porque olha só, o acúmulo de sujeira, além de proliferar aí bactérias, também vai reduzir aí o tempo de vida útil da sua geladeira, porque o que acontece, gente, essa sujeira aqui, inclusive, impede a sua geladeira de fechar direito. Então, tem que fazer uma limpeza periódica, mesmo que você não vai limpar toda a geladeira, mas uma atenção aqui especial para a borracha. Então, é uma dica muito fácil, espero que vocês gostem e também compartilhem. Então, dá um like, porque a dica é top! Então, gente, para fazer essa dica, nós vamos fazer uma misturinha para poder fazer a limpeza ali da borracha. Eu coloquei aqui nessa vasilha uma xícara de água e agora eu vou colocar aqui vinagre de álcool, vinagre branco, se você não tiver, pode ser o colorido também, mas o ideal é colocar o branco mesmo, tá? Então, uma colher de sopa, vou colocar aqui também, gente, ó, bicarbonato de sódio. Uma colher aqui rasa de sopa de bicarbonato. E vamos colocar aqui um pouquinho de detergente. Não precisa ser muito. Mais ou menos aqui uma colherzinha de café de detergente. E já está pronta aqui a nossa misturinha. Bem simples, pessoal, porque como eu falei no começo do vídeo, esses produtos são os mais indicados para você limpar toda a geladeira, inclusive a borracha, tá? Evitem de usar aí qualquer produto corrosivo, água sanitária, por exemplo, não deve ser usado, tá? Então, é somente isso. E também vou precisar aqui de uma esponjinha, um paninho e uma escovinha de dente, né? Porque para poder facilitar aí a remoção daquela sujeirinha naqueles lugares mais difíceis, tá? Então, agora eu vou começar a fazer a limpeza. Então, agora eu vou começar a fazer a limpeza. Olha, gente, já acabei aqui a limpeza. Só lembrando que vocês devem passar aí a esponja, a escova de dente em toda a lateral aí da porta, né? Onde tem borracha, gente, para fazer uma limpeza assim bem detalhada mesmo, tá? E olha, a escovinha de dente ajuda bastante. Gente, é muito simples essa dica, muito fácil de fazer também. E olha como eu falei, gente, olha, a sua geladeira vai durar muitos anos, viu? Olha só como ficou. Bem limpinho, né? Então, espero que vocês comentem bastante, se inscreva no canal, beijo para todo mundo e até a próxima dica.